A mulher que prefere não se identificar é uma vítima de um golpista de aplicativos de relacionamento. Mais uma. A conversa começou no meio do ano passado. Falava que o nome dele era Marcelo, que era polícia civil. E perguntou há quanto tempo eu estava no Tinder. Eu falei que já estava mais ou menos há um ano no Tinder. Ele perguntava se eu tinha conhecido outras pessoas. Eu falei que sim, mas só que nunca tinha dado certo. Além de policial civil e irmão de médico do Hospital das Clínicas, ela conta que o homem se apresentou como Marcelo. E apesar de poucos seguidores, exibia uma rede social com viagens e vida boa. Mas a mulher nunca pôde conferir se tudo de fato era real. Toda vez tinha um empecilho que não dava. Aí eu até desisti dele, né? Eu falei, não, eu vou deixar quieto isso daí, porque nunca dá certo mesmo. Mesmo assim, ela continuou com a amizade. E diz que ele ofereceu ajuda para ela realizar um sonho. Colocar um balão gástrico. Arrumou até um suposto vendedor. E o preço ficou R$ 1.800, abaixo do valor de mercado. O balão era aproximadamente os R$ 3.000, mas ele disse que ia conseguir para mim por valor de custo. Que aí foi mais ou menos os R$ 1.800 que eu transferi para ele. A vítima começou a ficar desconfiada que caiu em um golpe, que deveria procurar a polícia depois que o homem passou a pedir mais dinheiro. Desta vez, para fazer um exame de endoscopia. Ela então ligou em uma clínica e ao conversar com a atendente, verificou que muitas coisas estavam erradas nessa história. Como é que você vai fazer o balão se você não passou no médico e não tem caminhamento? Aí daí já comecei a cair a ficha que ele estava me dando um golpe. O caso foi registrado na polícia. E há poucos dias, ela foi bloqueada nas redes sociais. Eu acho que quando elas estão ali iniciando um relacionamento, em vez dela racionalizar primeiro se aquela situação é plausível, tem fundamento no mundo real, ela quando já começa com a emoção, ela não percebe as várias artimanhas. É como se as vítimas ficassem cegas. É assim, eu dou tudo para aquele que eu entendo na minha cabeça de forma ideal, que é o meu príncipe encantado, vamos chamar assim, e eu espero tudo, é como se eu apostasse todas as minhas fichas, porque a minha necessidade é tão grande de ter alguém, de ter o outro, é como se o outro, como se o outro fosse a coisa mais importante da minha vida. No caso da mulher que perdeu os R$ 1.800, ela resolveu falar para que outras não sejam vítimas. Deve ser que ele esteja fazendo com outras pessoas, ou já fez, só que às vezes a pessoa tem vergonha de falar. É importante falar do assunto, porque não é só as pessoas bobinhas que caem nesse tipo de golpe, não. Está passando agora mesmo nas TVs por assinatura um filme chamado O Golpista do Tinder, que arrancou milhões de dólares das vítimas dele e não eram nada bobinhas. É gente normal, comum, qualquer pessoa pode cair nesse tipo de golpe. É só para não cair, é ficar atento, né? É só para não cair, é ficar atento.